O Rio Grande do Norte poderá ganhar mais duas dioceses. Para isso, está sendo elaborado um estudo que carrega a missão de comprovar essa necessidade. Nesta semana, o padre Flávio Augusto representou a diocese de Mossoró, na Paraíba, ao compor a comissão de estudos sobre o projeto de criação de duas novas dioceses para o Rio Grande do Norte. Uma em Açú e outra na cidade de Santa Cruz. Então, a proposta é criar novas dioceses para permitir que novos bispos tenham uma maior proximidade com a população. Você imagine um bispo de Natal sair regularmente para via São Rafael, Aguamaré, Macau. É uma distância muito grande. Então, a área geográfica da arquidiocese hoje compreende cerca de 2 milhões e meio de habitantes. Então, se você botar aí metade, botando dados meio gerais, metade disso for católico, você não tem um bispo que consiga acompanhar. Então, aí a gente propõe, essa comissão somos 16 padres do Estado e a gente está propondo duas dioceses. Uma com sede em Açú, a outra com sede em Santa Cruz, com os municípios. A gente já apresentou a divisão geográfica, já está consolidada, é consenso. Para agilizar todo esse processo, a população pode e deve participar de encontros e reuniões contribuindo com o projeto. A meta é entregar o documento que comprova a necessidade da criação das dioceses ainda este mês de outubro. Após a comprovação da necessidade de novas dioceses, o Papa Francisco deverá tomar a decisão final. Até o final do ano, a gente entrega a Anunciatura Apostólica em Brasília, que é quem se encarrega de fazer uma primeira análise, baixar alguma diligência se for necessário. Se não for, encaminha imediatamente para Roma e aí a gente vai acompanhar o processo em Roma. Na verdade, eu acho que todo ano de 2025 será de análise da Santa Sé. A gente quer realmente fazer com que, ao concluir 2024, a gente entregue esse relatório e aí a gente fique só acompanhando em Roma esses passos ali. A gente quer realmente fazer com que, ao concluir 2024, a gente vai acompanhando em Roma e aí a gente vai acompanhando em Roma e aí a gente vai acompanhando em Roma e aí. E aí